Música 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 Você é louco, mano? Só crime na TV? Ah, não, não, mas tá legal. Você gosta de assistir o jornal? Eu gosto, mano, é bastante informativo Você é louco? Não gosto não, mano. Você é louco, só de chiquititas Chiquititas Chiquititas, não gosto de chaves Essas coisas entretenham comigo É assim, coisa de boi, ó Oh, calma, calma, dá o controle Eu tô a mudada, dica não Que exaltação é essa? Vai, dá o controle Que onda de é essa, rapaz? Não vai dar o controle? Eu vou tomar dica não Oh, sai daí, rapaz Sai daí, pô É gente tá fogadinho Oh, você quer brigar? Você quer brigar? Você é um gay, mano Você quer brigar? Oh, dá licença rapaz Deixa lá Ai, deixa lá Ah, é assim? É o seu vagabundo. Vem aqui. Vem aqui. Tá tirando ali, ô. Ô, seu mulher. Cê é mau gay, ô. Sabe, ô? Tô de brincadeira não. Não é? Caramba, seu vagabundo. Sabe, meu alucão? Tô de brincadeira não. Gê. Não é, seu vagabundo? Cê é mau gay, ô. Tô de tirar só pra você não, hein, mano. Não é. Cê daí, cê daí, vai daí, ô. Super rafado aí. Tá botando sua prima. Seu vagabundo. Tira dessa bola, meu. Ah, vê esse bico. Eu vou assistir essa merda, meu. Ah, meu, vou assistir o maluco, cara. Sai, cara. Ah, é? Ah. Ah. Ah, é? Ah. 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 Cê é uma trouxa, meu. Seu bico. Ah, seu vagabundo. Vai ter volta, mano. Vai ter volta. Vem aqui, vem aqui pra você vir. Vai. Vai, vem aqui, vai. Vai. Vai, mano. Vai, vem aqui, vem. Os trouxas ficam brigando, eu assisti Ele saia de casa para trabalhar quando o filho... Cortou? Não! Não! Caralho... E agora? Não! Caralho! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Faz, vai na igreja e se confessa, mano. Ah, mano. Mas e só assim? Vai lá, faz sua oração. Ah, mano, o problema é seu, mano. Já te ajudei muito, já levei o maluco lá no barranco. Não quero mais B.O. pra mim, não, filho. Sai fora, tipo. Então, mano, ele ficou lá no lado. Não, eu quero meu dinheiro, senão eu vou ter que te matar também, mano. Como é que é, irmão? Como é que é? Como é que é? Você quer brigar também, irmão? Deixa aí, deixa aí. Vamos pra resolver essa parada aqui, vai. Como é que é? Quer brigar também, irmão? Você quer brigar também? Você tá achando que você é mais forte que eu, rapaz? Né? Né? É isso? É isso? Então bota na minha casa, vai, vai. Vai, vai, dá o dinheiro primeiro. Vai, bota na minha casa, vai, vai, vai. Beleza, pega o cartão. Vai, bota na minha casa, vai. É aquele que funde sentimentos morais e religiosos. É aquele que induz ao bem, pelo bom exemplo. Veja um homem edificado na rocha. Veja um homem edificado na rocha. Meu Deus amado, meu Deus amado. Eu mandei o meu amigo Paulo para você, meu Deus. Não foi porque eu quis, mas porque ele pediu. Ele estava pedindo para que eu mandasse. Pois hoje mesmo, ele veio discutir comigo por causa de um simples canal de televisão que eu estava assistindo, meu Deus amado. Foi por isso que eu mandei ele para o Senhor. Recebe ele graças a Deus, meu Deus amado. Em nome de Deus amém. Amém.